Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te virmos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos.